Tá mandraque, mandraque na voz Ô morena, cabelão tá batendo na placa Coxa esquerda toda tatuada, dedeirinha da dona e de prata Acho que eu me encontro em minha mandraca Maloqueira, completo vilão, se eu der fogo ela tola, acelera Tá comigo em boleto, bailão, o casal mais mandraque da quebra Eu tô de fleque, ela também Eu tô de ju, ela de pene Pustolinha no pingente Se trombar talarica, ela mata no pente Eu tô de fleque, ela também Eu tô de ju, ela de pene Pustolinha no pingente Oi mulher perigosa, coração valente Eu tô de fleque, ela também Eu tô de ju, ela de pene Pustolinha no pingente Se trombar talarica, ela mata no pente A noite é guia, o olho é perigoso, é coração valente É o dia, e, 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 e